E aí, me fala, quer ir pra onde? Ah, eu tava afim de comer um bombonzinho. Ah, a gente pode passar em algum lugar e comprar e... Tu já tem? Não, pior é que eu não tenho, se eu soubesse eu... E esse corpão moreno aí? O que que tem? Esse corpão moreno aí derrete na boca aí bom, bom, bomzinho... Ah, derrete... O que que tu me perguntou antes? Perguntei pra onde tu quer ir, e aí? E eu te pergunto, pra onde tu quer me levar? E se eu te levar pro motel? Não ligo... Deixa eu te levar mesmo? Eu deixo... Nossa, a gente vai se divertir muito... Eu quero... Então bora... Ah, não, não, melhor não... Ai, é que eu sou um cara esquecido... Eu quero um cara que me leve pro motel e esqueça tudo... Esse cara sou eu... Tem que esquecer, hein? Não pode se apegar... E comigo tem de tudo? Tem de tudo? Tem de tudo, só não tem sentimento... A gente se pega sem se apegar... Tem de tudo, tem que te levar a esquecer, tudo entendido... Bora então? Mas ó, coloca na tua cabeça... Essa mulher não te ama, ela não te ama... Ela não me ama, mas eu gosto assim... Assim que eu gosto... E te prepara que... Que... É tu que vai virar o olho no final... Ah, é? Então bora... E roça... Roça? Roça, roça em mim... Roça, roça em mim... Dois de tu virar o olho galopando gostosinho... De 0 a 10, 11 pra você... E que sedada, bebê... E que sedada, bebê... E tu? Esse corpão moreno aí... Que que tem? Ai, bom demais... Aham, muito bom... Ainda mais que tu vai pagar a conta, né? Como assim? Tu vai pagar? Mas de que jeito, mulher? Tu me falou que é pra vir pro motel... Eu esqueci tudo... Eu vim e esqueci até a carteira... Roça, roça em mim... Roça, roça em mim... Dois de tu virar o olho galopando gostosinho... Ero, 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 ero...